E aí, rapaziada, nós já estamos no hospital e nem você acredita que está mexendo, tipo... Já está devorando, acho. Aqui, as fraldinhas. Almoço na casa da minha mãe. Comendo estrogonofe. 5, 4, 3, 2, 1. Sabe, seus lindos? Estou começando mais um vídeo para vocês. Se for me ler no último vídeo, não deu. Vou mostrar para vocês que chegou ontem, né, Vi? Chegou ontem dia 24. Chegou ontem. Aqui, as fraldinhas. Esse aqui é o quê? Aí, a pomada. A pomada, o talco e o lencinho. Daqui uns dias, a gente vai fazer o ultrassom. Vai ser nesse mesmo vídeo. E vamos comprar mais algumas coisinhas e eu vou estar gravando para vocês. Estou aqui na casa do meu amor ainda. Eu estou arrumando a casa da minha vida. Dá um oi. É, desgraça! Dá um oi. Assim, dá um tchau. E aí, é isso. Eu vou estar gravando para vocês o que a gente for fazendo. E o que a gente for comprando para o neném. Então, já se inscreve no canal, já deixa o like. Segue o meu Insta que está aparecendo aí na tela. Porque agora os vídeos vai ser só isso, fi. Pai de família, mulher. Mostrar o nascimento do neném. Quando ele nasceu também. Estamos juntos. Vou fazer mais alguma coisa e eu volto com vocês para gravar. E é isso. Estou feliz. Eu e a neném. Né, B? Então, é isso, família. Salve, família. Estou aqui em outro dia. Estou arrumado. Pleno segundo ano. Almoço na casa da minha mãe. Hoje eu não fui trampar. Hoje eu fiquei de folga. A mãe vai estar com a maior vontade de comer estrogonofe. Vai matar a vontade. Mas estrogonofe da minha mãe. Está ligado? Nós estamos indo lá almoçar. Vou gravar para vocês. Meio nargas hoje. Por isso que a cadeira está aqui. Nem levei a cadeira lá para dentro. E é isso. Eu vou gravar nós almoçando. Pá. Tenho que resolver umas coisinhas também. E a maior peão daqui é para chegar lá. Gravo para vocês no monotrilho. Noizinho. A vista de lá de cima. Estou gravando para vocês minha rotina. Do dia a dia. A rotina do papai. A gatona está ali. Se arrumando. E já são meio dia. E olha a hora que nós estamos saindo daqui. Para chegar lá. Mais 40 minutos. Vai chegar lá uma e pouco. A nota que eu estou falando. Vai chegar lá uma e pouco. Aí eu vou gravar o horário para vocês. Vai sair daqui meio dia. Vou escovar os dentes agora. E é isso. Qualquer coisa eu volto com vocês. Se não estiver na metade do caminho. Estiver em baseada. Estamos aqui já no açougue. Vamos comprar carne. Ah! Jura? Comprei o açougue. Vou pegar a carne aqui. Os bagulhos. E ir para a velha. Para fazer o estrogonal. Vamos almoçar lá. Chegar lá eu volto com vocês. Vamos. Aí família. Já cheguei aqui na favela. São... 2h24. Né? Falou que ia chegar uma hora. E eu e a Hanan. Chegou uma tarde. Salve. Salve. Manis maninhas. Ó. Vai ter um vídeo com o meu hoje. Não sei se eu vou postar hoje. Mas... Eu ainda vou ter que editar e tal. Mas... Vocês acham que é fácil. Vocês que assistem. Mas para editar demora viu. Aí o que rapaziada. Vai gravar uns vídeos lá de... De jogo. De Minecraft. E depois vocês vão lá no canal que vai estar lá. É isso. Eu vou tirar a xerox aqui agora de uns currículos para mim. Vou entregar lá no trampo lá que eu vou fazer. E é isso. Aí depois na hora que o almoço estiver pronto. Que ainda estou conversando. Lavando a louça. Eu gravo lá. Lá em casa com eles. Daqui a pouco eu volto com vocês. Comendo estrogonofe. Matando a vontade. Olha o tamanho do prato de pedreza. Olha o meu marido. Nossa senhora. O G tá comendo ali também. Eu tava aqui ó. Quero comer meu rango. Não vai comer nada não. A véia lá na cozinha. Dá um salveia. Não sei não. Vai comer aqui. E a fofaca que tá grande. Ela tá acabando comigo aqui na minha casa. Falando mal de mim. Aí daqui a pouco que a gente comer. A gente já grava o vídeo. E já vou. Vou. Dar umas edições. E já vou postar. No canal dele. É isso família. Quando nós estiver indo eu volto com vocês. Dá tchau estrelas. Dá tchau estrelas. Dá tchau estrelas. Dá tchau sem vergonha. Pessoal rapaziada. Tô em outro dia aqui. Outro vídeo. Mano rapaziada. Dá um jeitinho. 14 de abril. 8h21 da manhã. Já era pra eu ter saído mais. Descobri o sexo do meu bebê. Não. Descobri se é menina ou menino. Nossa. Tô tudo de branco. Pensei por uma camisa azul. Depois eu pensei por uma camisa rosa. E vou neutro. Pronto. Tudo de azul. Quer dizer tudo de branco. Vamos ver o que vai ser. Tô ansioso. Tô na casa do meu pai. Ele vai me dar carona até a estação. E eu vou gravando pra vocês. Tô. A ansiedade tá meu. Como eu trampei ontem. Eu tava dormindo. Nem tava pensando muito. Mas agora eu tô. Desesperado. Quero descobrir logo. Tomar cachaça. Mas é isso. Quando tiver saído daqui eu volto. Você tá vendo que eu consigo ficar parado. Rapaziada. Na hora que eu tô indo. Começa a chover. Dá um salve aí pai. Salve. Vai ver o... Sexo do neném. Aí a gente tá com a minha. Já me deixa na estação. E começou a chover. Tomara que lá não esteja chovendo. Mas dá pra chegar no hospital de boa né. Gravando o caminho pra vocês. 8h44 já. Quando tiver chegando eu volto com vocês. Rapaziada. Cheguei. 10h05. Não sei se dá pra ver. Tá maior chuva mano. Acho que eu não vou descer pra pegar chuva não. Vou pedir um Uber mesmo. E vou... Vou de Uber até amanhã. É rapidinho. É só descer na rua. Vou pegar essa água do armado. Eu tô todo de branco. Vou me sujar todo. Moiado. Aí família. Tô subindo aqui a subidinha da casa da mulher. Nem no vídeo passado. Deixa eu gravar com a outra mão. Porque a outra mão... Melhor já ser já arrumando. Nem no vídeo passado. Vocês viram né. Que nós tava descendo aqui. Essa rua aqui. Já é... 10h23. Aí tem que tá lá. 11h30. Cheguei atrasado. Que eu tirei uns cuchinho em casa. Que eu trampei ontem até uma hora da manhã. E tá corrido mano. Dia e noite. Dia e noite trampando. Mas tá sério. Cheguei aqui na mulher. Ela pediu pra fazer uma vitamina. Eu vou gravar pra vocês. Eu fazendo vitamina e banana. Eu tomei ontem. Ela ficou com vontade. Eu falei pra ela. Ela vai pegar o Uber pra tá indo pro hospital. Pra fazer ultrassom. Pra saber se é menino ou menina. Eu volto com vocês. Eu vou tentar gravar lá dentro. Porque não pode gravar. Na hora que tá fazendo ultrassom. Se eu subidinha câncer bicho. E aí eu vou tentar gravar. Se eu conseguir família. Já vou entrar com a câmera no bolso. Depois eu tiro e gravo. Se eu conseguir já era. Já era. Tem um vídeo da hora pra vocês. Eu quero conseguir gravar lá dentro. Vamos ver. A mulher abrir pra nós. Abriu? Abriu minha vida. Aí. Já era. Subi lá e volto pra vocês. Rapaziada. Eu falei com a missão. Já fiz. Já vitamina. Coloquei leite. As mananas. Açúcar. Não pode ser muito doce não né? E o gelo. E eu esqueci de gravar pra vocês. Tá ótimo. Ai neném. Acordei. 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 Não pode ser muito doce não né? Não. Acho que tá bom. Pra não ficar muito doce. E a tampa? É isso. Agora é só bater e tomar. Quando a gente tiver ele eu volto pro circo. Tá se arrumando. Cadê? Ela tá se arrumando. Tá todo mundo atrasado. É rapaziada. Nós já tá no hospital. E nem se acredita que tá mexendo. Nós só tá esperando só pra entrar. Ai viu. Atenção. Tá mexendo aqui tio. Ele quer. Ele quer ser mostrado. Ele vai mostrar hoje. Tipo tipo. É isso. Eu vou tentar gravar na hora que ele for entrar lá. Porque dizem que não pode né? Eu volto com vocês. Tchau também. Toma. Toma. Tchau. Toma. É ó. Acordeiro. O dedo é o quê? 6.1 Tem um sexo? Não, não, não Menino Filho, herança da vida Vamos fazer 15 gramas 26 semanas e 3 dias Aqui é uma perna Aqui é outra perna Isso aqui é testigo e penso Colocou o boom aqui pra baixo sentado Corpinho e a cabeça pra cá Tudo bem Família já chegamos já Já soltei um barrão A mulher tá postando ali os bagulho Ainda vai olhar aqui certinho O pivete tá magrinho, macho Vai se não é ser magro que nem eu Tem nenhum quilo ainda Vai fazer daqui a pouco Vai fazer Não, mas vai quase Faltar 100 gramas Come aí Agora Mas é isso Tô tomando uma dozinha Tomando uma cervejinha Pra me relaxar Aproveitar Curtir, né? Que eu descobri Agora eu tô feliz Vou fumar um nargazinho também Você, papai Tô muito feliz De um moleque Lourenço Se vinha essa menina Também ia ficar feliz Mas é isso Qualquer coisinha Eu volto com vocês Família Eu vou curtir esse momento agora Que Tô sem ação, cara Mano Quando você tá lá É uma ansiedade Que eu nunca vi na vida Nunca fiquei nervoso Daquele jeito, sabe? É um barco que não dá pra explicar E eu acho Nem sei se eu vou desmaiar Quando for nascer Do jeito que eu sou Fim Bundão Eu ia desmaiar lá, mano Eu já Eu falo, mano Se você desmaiar Eu vou desmaiar Tio Porque, mano É uma sensação É uma coisa Um nervosismo Um negócio Nervosismo Tá enrolado, caralho Tá enrolado Aí eu tava emocionada Ai, cara Meu mundinho é azul Família, tamo no outro dia 11h23 Foi arrastado pra manhã Já tá devorando o lanche Olha o tamanho desse lanche, rapaziada E depois que eu não estiver editando esse vídeo Eu vou estar na má vontade Como eles se imaginam É, realmente Eu estou editando o vídeo aqui E sim Tô com fome Cara Mas esse foi o melhor vídeo que eu gravei Família Eu nem consegui gravar mais nada Tá ligado? A gente foi pra festa Eu também não consegui gravar E tô muito feliz Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Vai vir vários conteúdos da hora aí pra vocês E agora eu não paro de gravar Entendeu? Agora eu quero gravar tudo, tudo, tudo É nóis, fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Muito bem Tchau